Equipe 7, a equipe que detona Seu pesadelo chegou, desliga seu som ruim É o som do Misael, a bafanda terrozinho A bafanda terrozinho A bafanda terrozinho A bafanda terrozinho Seu pesadelo chegou, desliga seu som ruim É o som do Misael, a bafanda terrozinho Tem aí um viadinho, querendo se aparecer Terrozinho de calcinha, essa aqui vai pra você Meu nome não é peru, pra ficar na sua boca Olha Pedro de Lara, tu pra mim é bicha louca Quer pagar de pegador, então vamos ser honestos Tu pegou o que eu joguei fora, tu é um comedor de resto Porque eu sou o Misael, comigo tu não aguenta E tem que aturar F-250 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 E tem que aturar F-250 F-250 Ela é mal assombrada Ela deixa terrozinho Totalmente apavorada Não adianta falar mal Vem fazer conspiração Você é um Zé Ninguém Pedro de Lara chorão Clark Saude é quem domina Terrorção não é ninguém Loja Fundo de Quintal Quer tirar onda com quem? Loja Fundo de Quintal Quer tirar onda com quem? Loja Fundo de Quintal Seu pesadelo chegou Me diga que eu sou ruim É o som do Misael Abafando a teó Tem aí um viadinho Querendo se aparecer Terrorzinho de calcinha Essa aqui vai pra você Meu nome não é Piro Pra ficar na sua boca Olha Pedro de Lara Tu pra mim é bicha louca Quer pagar de pegador Então vamos ser honestos Tu pegou que eu joguei fora Tu é um comedor de resto Porque eu sou o Misael Comigo tu não aguenta E tem que aturar F-250 E tem que aturar F-250 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 Ela é mal assombrada Ela deixa terrorzinho Totalmente apavorada Não adianta falar mal Vem fazer conspiração Você é um Zé Ninguém Pedro de Lara chorão Claque Sald é quem domina Terrorção não é ninguém Loja Fundo de Quintal Quer tirar onda com quem? Loja Fundo de Quintal Quer tirar onda com quem? Loja Fundo de Quintal Vem com seu som de merda Pra tu ver quem é cruel Você vai se fuder Se tentar com o Misael Eu sou MC Bocão E já deixo meu palpite A tal da Terrosin Como equipe nem existe junto Com o DJ Renan Misael manda na cara Vai tomar no cu Chorãozinho Pedro de Lara Toma, toma Toma, toma na cara Vai tomar no cu Viado Pedro de Lara Vai tomar, toma Toma até de graça Toma, toma Toma na sua cara E junto com o DJ Renan Misael manda na cara Vai tomar no cu Seu chorão Pedro de Lara Toma, toma na cara Toma, toma na cara Toma, toma na cara Toma, toma na cara Toma, toma na cara